Vamos de forró? Pois é, a galera pediu, agora é só arrastar o chinelo Viva do forró! Pois é, a galera pediu, agora é só arrastar o chinelo Vai mudar, você pediu, vou pedir emoção Vai sair de vontade, mas vai ao coração Vai tá canjado, no Google a toda gica Vai mudar, só vai me fornecer Vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Eu sou você, eu sou você 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 Legenda por Sônia Ruberti Ah, amor! Ah, amor! Seu! Seu! Mas tem um objetivo diferente Fazer amor é diferente Fazer amor é diferente Você vai fazer amor? Aí depois Agora tem que ter o meu amor E a vida se pega, não deixa dar Mas tudo é que eu te perigo Tudo é que eu faço em amor